Fomos procurados ontem pelo candidato a virador Marcos Personal e ele é meu amigo, né? E ele me pediu apoio para ajudá-lo nas filmagens através de um drone de um projeto antigo que ele descobriu que nenhum prefeito até hoje colocou em prática e também que nenhum deputado se interessou e trata-se de uma obra barata, de um alcance muito grande que vai atingir toda a população dos cinco conjuntos. São Fernando, Padre Anjo, Aviação, Germinadas, não, Germinadas não, é Itália. Vejam vocês que é o projeto de interligação do Jardim Teresópolis, que já tem uma rua asfaltada até a ponte ali, perto da chaca do Tibursk, né? Tabursk. E resta a prefeitura agora ver a parte de desapropriação de lotes e abrir uma outra rua ali de cerca de seiscentos a mil metros, interligando a uma rua já existente lá no Jardim Primavera, conforme imagens feitas pelo drone. Vocês vejam pelo drone aí que é um trecho curto. Temos rua asfaltada ali no Primavera e temos no Teresópolis. Inclusive a ponte foi reformada inteiramente na administração anterior, depois daquele dilúvio do dia dezesseis de janeiro. Olha só, seria até essa rua aí, ó. Seria daquela ponte do Teresópolis até esta rua, onde eu estou com o Marcos Personal filmando através do drone. Queremos apoio de todos os deputados, né? Estaduais, federais, do governador Ratinho Júnior e do futuro prefeito. Não sabemos quem vai ser, mas que retire esse projeto das gavetas e coloque em prática. Isso aí, o Marcos Personal está de parabéns. Ele é morador ali do São Fernando e está começando bem a campanha dele. E eu dou apoio a esses bons projetos. Esses bons projetos, o Canal Farina está sempre dando apoio. Parabéns, Marcos Personal.